Rodrigues. Wagner Dorinho. Dorinho, eu vou pedir um favor pra você. Esqueci o celular, você pega porque o pessoal do Instagram quer participar. Me perdoa, gente. Ele vai lá buscar, tá no quarto. Aí daqui a pouco a gente começa. Enquanto isso, eu vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo. O Dorinho e eu, a gente é terapeuta, vocês sabem. Então, muitas pessoas estão reclamando que estão tendo pesadelos, ataques espirituais na hora que tá dormindo. Então, o Dorinho teve ideia da gente fazer a ativação dos sonhos, né? Pra blindagem de vocês. E ele também fez um programa de benzimento pra que blinde os sonhos. Eu vou só pedir licença pra eu poder colocar aqui o Instagram, tá? Na verdade, pessoal, foi começada uma maratona desde sábado. Sábado a gente fez com a Mesa Cósmica Cigana. Na segunda, durante o dia, eu e a Karen fizemos um mandala de proteção também contra o vento forte e automaticamente pra proteger vocês também nos sonhos. Aí, na segunda noite, nós fizemos também outra proteção junto com o benzimento. Mas a Karen me ajudou também a fazer o reforço durante o dia. Hoje também fizemos também o reforço durante o dia pra estar aqui junto com vocês. E essa maratona pode ser que semana que vem ainda continue. Porque nós estamos lutando contra um inimigo invisível, né? Que se aproveita das frequências baixas que se aproximam de nós. Quer ver se o microfone tá bom? Alô, som? Alô, som? A gente não tá tendo o feedback de vocês. Ele vai entrar agora. Bom, e é uma questão muito importante essa da gente fazer a proteção. Bom, pra quem faz o meu curso sabe que é muito importante a gente fazer uma proteção antes de dormir. Por quê? Porque quando a gente vai dormir, o nosso corpo astral, ele sai ou em viagens para universidades superiores, pra que teu espírito se aprimore quando ele acordar no dia seguinte, né? Ter o teu corpo físico. Ou você vai fazer, tá muito na moda os resgates, né? No umbral. Trabalhos espirituais. Trabalho em hospitais etéricos. Enfim, tem muitas questões que vocês fazem quando vocês estão dormindo. Algumas pessoas... Dormindo a gente fala assim, o corpo físico descansando pra que vocês depois consigam vitalizar. A questão do físico, os hormônios, essas coisas. Mas o espírito, ele praticamente não dorme. Ele vai a serviço. Muitas pessoas estudam a projeção astral, tem uma técnica, tem treinamento. Então, essa galera já sabe que tem que se proteger antes de dormir, né? Então, os alunos que eu tenho, eu sempre falo que quando a gente é chipado, é implantado, muitas das vezes são no astral, né? Você sai do teu corpo, você não teve um dia bom, você baixou demais a sua frequência, e aí você vai adormecer e esse corpo, ele tem a probabilidade de ir pro astral e lá você vai encontrar com magos negros, extraterrestres negativos, entidades errôneas, né? Que acabam chipando, implantando dispositivos negativos pra que vocês se tornem presas fáceis, pra que eles te controlem e se alimentem do seu ectoplasma, que é tudo que a gente cria de negativo, né? Eu sempre venho falando sobre o Adrenacron, né? E hoje o pessoal tá falando muito e não é só o sangue, tá? É o sangue quando a pessoa vai lá e tem todos aqueles crimes que vocês sabem, que eles pegam o sangue pra usar na nova ordem mundial, né? Na elite, pra o rejuvenescimento. Não é só isso, gente. Quando você está sobre um efeito de estresse, medo e uma frequência muito baixa, você cria o Adrenacron. E o Adrenacron, ele fica, lógico, incrustado no sangue, mas o seu campo astral também fica com o Adrenacron. E esses seres deletérios se alimentam dessa energia. Por isso que eles ficam implantando, colocando chips, e tem todo esse movimento pra gente se irritar, ficar mal, porque esse campo, ele expande e esses seres deletérios captam, é que nem ovos quando a gente coloca a larva astral da nossa mente, né? Os ovoides, é a mesma questão. Eles pegam essa energia, eles encapsulam e vendem no mercado extraterrestre, pelo incrível que pareça. É bem complicado isso. Então, hoje a gente vai fazer um trabalho totalmente pra blindagem do sonho, do sono de vocês, pra que vocês possam entender que a gente tem que se blindar e pedir, né, pro nosso eu superior, pra que a gente vá pra lugares de energias mais elevadas. Pra quem gosta de fazer apometria nostral, agora não é o momento adequado. Eu vou explicar por quê. Porque a frequência planetária tá muito baixa e a gente, lógico, tem a nossa egrégora que nos protege, mas tá muito pesado agora. Então, eu sugiro pra todos vocês que gostam de fazer isso, pedir pra ir numa universidade superior, fazer mais download de tudo que a gente pode estar fazendo agora, nesse momento planetário, aprender, fortalecer o teu espírito, pra que assim a gente possa cumprir a nossa missão aqui na Terra, tá bom? Isso eu acho que é mais adequado no momento. Então, hoje, lógico, eu sempre pego, capto informações pra gente fazer o nosso programa, e eu peguei umas pérolas de sabedoria no site da Grande Fraternidade Branca, que o São Germão, em 1999, falou assim, Nós não podemos falar para você, através do seu ouvido interno. Nós não podemos contar a sua mente, se você não tomar, pelo amor de Deus, pelo menos cinco minutos de concentração absoluta e tranquila, antes de adormecer à noite, para sintonizar com a sua poderosa presença, eu sou. E conosco, para pedir, né, a São Germão, é o Mória, e falar comigo aquelas coisas que preciso saber, aquelas coisas ocultas que devem ser reveladas, e os detalhes que exigem a minha atenção e de nenhum outro, pois é de minha responsabilidade. Isso é a gente que tem que pedir pra São Germão e ao Mória, tá? E existe também um exercício que eu passo pros meus clientes e os meus alunos, que é um circuito de proteção inquebrantável, você pode criar antes de dormir. Quanto mais você alimentar esse circuito, maior ele fica. Então, cada vez que alguém jogar alguma praga, alguma informação negativa, ele começa a desintegrar, você fica extremamente blindado. E você cria esse circuito, é só você fechar os olhinhos, imaginar um bambolê, bambolê, né, aquilo de criança, cria um circuito eletrônico de proteção inquebrantável, do Arcanjo Miguel e de São Germão, para que não deixe penetrar nada que não vibre na luz de Cristo, na energia divina e pura do Criador, que tudo é Mãe e Pai, tá bom? Dessa energia primordial. Quer falar alguma coisa, Adorinha? Pessoal, tem uma coisa, é assim, o seu cérebro, ele manda em você, e você manda nele. Automaticamente, as coisas ficam presas em vocês, por causa dos seus pensamentos. Então, temos que trabalhar com a nossa alimentação, antes de dormir, certo? Nada de comida pesada, alimentação pesada, nada de você ficar assistindo filmes muito pesados, assiste uma comédia, sabe? Procura não assistir esses canais abertos à noite. Se você quer saber de notícia, escolhe um jornal que você confie, que você acredite, mas assista durante o dia, tá? E outra coisa, se você vai fazer uma meditação, pelo menos duas horas antes, procure se desligar de canais, procure o seu celular. Primeira coisa, desligue seu celular e afasta ele da cama. Aí você fala, mas eu tenho filhos, eu tenho minha mãe, meu pai, você faz o seguinte, você coloca no mudo todo mundo e coloca um toque pra sua mãe, um toque pro seu pai, um toque pra seus filhos, pra aquele amigo que necessita de você à noite, pra se tocar o celular, vocês poderem ficar mais tranquilos, saber, olha, não, vai me avisar só se for coisa urgente, aí você já avisa. Então, assim, você vai deixar sua mente descansar, seu cérebro descansar também. Então, outra coisa também, é procurar tirar, olha, uma coisa importante que eu aprendi hoje, tira da tomada o seu televisor, que as ondas do televisor ficam passando pra você, e aquelas ondas te atrapalham muito. Outra dica, antes de dormir, coloque as pernas pra cima, e procure meditar. Por que que eu falo pra vocês, antes da meditação, por causa de duas horas? Porque vocês podem ser atacados também, na meditação. Porque essa energia escura, ela também procura a hora que você está meditando, que você está frágil. E outra coisa, quando você vai dormir, é o contrário. Seu corpo dorme, mas uma coisa dentro dele acorda. Por isso que muitas pessoas só acordam três e meia, né, Dorinho? É, das três horas, às três e trinta e dois, é a hora que estão abertos todos os portais, do bem e do mal. Então, vamos lá. Então, eu peguei hoje três orações pra fazer antes de dormir. Eu vou fazer aqui na mesa multidimensional, ela vai estar mais potencializada. E pra você que tem insônia, pra você que está tendo pesadelo, pode assistir essa live quantas vezes você quiser, inclusive antes de dormir. Você pula tudo que a gente foi falando, blá, 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 e só coloca na parte da ativação. Então, vamos embora? Nós somos seres divinos, participando da frequência de Gaia, Mãe Terra, e peço aterramento, trazendo as energias das seivas nutrientes da Terra para calibrar em mim e em todos vocês aqui dessa live, ancorando nossas árvores da vida, abrindo nossas pétalas de luz, trazendo o banho cósmico e nossa consciência. Somos firmes em nosso propósito divino e sei que existe equilíbrio entre minha alma e Gaia, firme em nosso propósito que está localizado em meu cósmico interno. Eu invoco agora o bem amado Arcanjo Miguel e suas regiões de luz para ativar ao meu redor e deste ambiente sagrado um circuito eletrônico, tá vendo? De proteção que é invencível e vulnerável onde nenhuma energia desarmoniosa, desqualificada possa permanecer ou penetrar. Decreto invisibilidade prefeita para que todo este trabalho se manifeste no amor, na luz, na proteção, na hierarquia do bem amado Arcanjo Miguel e bem amado às regiões de luz e toda a hierarquia deste trabalho. Eu sou a perfeição em meu mundo, eu sou a presença da fonte divina que me envolve em seu chamejante manto de luz prata, mantendo-me invencível e vulnerável agora e sempre. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu me conecto somente com a luz divina do Criador para que eu receba agora e sempre somente a verdade na sua verdadeira pureza na minha consciência divina ativando o meu corpo crístico em total conexão com a luz do Criador. Ativando as nossas doze chamas sagradas das pétalas do coração interno e conectando com o perfeito alinhamento da Mãe Terra no tempo real universal. Ativando o nosso Cristo interno para que a verdade cósmica se aline em nosso eu sou. Para que sejamos instruídos, conectados, entrelaçados na consciência divina dos nossos irmãos acturianos e a nossa Grégora de Luz. Nós nos conectamos agora nesse instante com os amados acturianos para a abertura desta mesa e peço permissão ao Cristo interno de todos vocês aqui dessa live. Para ativar a sua merca, acesso à fonte divina e arquivo acástico necessário para este trabalho. Sempre na verdade honra divina. Ativa a proteção crística que possamos fluir com a luz em perfeita conexão em nossa consciência divina e amparo do plano espiritual acturiano. Deus, Pai, Mãe, Todo-Poderoso. Está feito, está feito, está feito. Assim é e sempre será. Eu coloquei uma turmalina negra aqui no planeta Terra para que a gente limpe essas energias que suba para a grade planetária e que a gente consiga limpar toda essa energia deletéria. Tá bom? Então agora eu vou fazer a primeira oração e pedir as ferramentas. Em nome de Jesus Cristo submeto a minha mente e minhas atividades durante o sono à operação única do Espírito Santo. Amarro todos os poderes das trevas e os proíbo de operarem em meus sonhos ou em qualquer parte do meu subconsciente enquanto eu estiver dormindo. Está feito. Qual ferramenta a gente precisa? Perfeito. Quando dá essa ferramenta aqui é porque a gente precisa mudar um pouco internamente que a gente traz coisas do dia a dia nossos hábitos e acaba acarretando essas desarmonias esses ataques nostrils. Então a gente tem que começar a mudar hábitos. Ou o que o Dorin falou não assiste filme de terror se alimente bem faça uma prece etc e tal. Tá bom? Então vamos lá. Nós somos seres de luz filhos de Deus pai e mãe regenerando em todos nós aqui dessa live as nossas atitudes e incompreensões em perfeita luz do Criador transmutando e equilibrando todo o nosso ser. Qual a outra ferramenta? Bom é um problema planetário hoje né? Prosperidade vamos ativar a prosperidade o pessoal está nervoso está indo dormir o que vai ser do meu dia? Eu tenho um eu trabalho com um trabalho que não é assalariado essas coisas assalariado não qual que é o nome? Autônomo É autônomo né? Então o pessoal está sentindo um pouco então vamos lá. Nós somos seres de luz filhos de Deus pai e mãe ativando em todos nós aqui dessa live todas as possibilidades abundantes em nossa vida somos conscientes que conseguimos tudo que desejamos e atraímos abundantemente as realizações da nossa alma prosperidade saúde e glória divina estão ativadas em nossas células atos moléculas e vibram por todo nosso corpo de luz e por todo o universo vamos acalmar aí vamos trazer prosperidade é só vocês focarem pessoal não fica lá só na escassez existe probabilidade pra tudo vejam bem se a gente está num momento difícil o que que abriu nesse momento difícil? internet delivery máscara gel e mais coisas né? que estão relacionados ao que a gente está precisando então é só vocês pensarem juntar um grupinho de amigos e vamos lá criar uma empresa nova pra este momento tá bom? qual outra ferramenta a gente precisa? e agora encerrou nós todos aqui dessa live somos seres de luz seres divinos entregando este trabalho ao comando acutriano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe que seja reescrite sobre a luz crística e testemunhado pelo nosso Espírito Santo reordenando o nosso fluxo em ação agradecendo essa oportunidade de transformar nosso ser em luz divina em abundância e cura você quer falar que eu sei que você já estava quer falar? pessoal vocês precisam mudar essa frequência de vocês antes de dormir por exemplo vocês vão se sair bem essa situação que nós estamos passando agora tira isso da sua mente especialmente à noite vocês não vão ficar desempregados não vai acontecer nada de ruim com vocês vocês estão sendo protegidos por Deus isso que está acontecendo com a gente é uma aprovação é um teste que eles estão fazendo na humanidade para vocês subirem sua frequência para vocês conhecerem uns aos outros melhor eu falo em todos os problemas é uma realidade e é muito difícil entrar na nossa cabeça os nossos erros isso está sendo para vocês também descobrirem o erro que vocês fazem e vocês continuam por exemplo eu sei que esse pregador ele vai apertar meu dedo mas a mania de ficar colocando de dedo em dedo eu vou continuar fazendo a mania de ficar tentando dormir com a televisão ligada eu tinha muito essa mania hoje eu estou conseguindo parar com essa mania então vocês precisam muito parar com essa frequência colocar seu cérebro para trabalhar e só pensando nas coisas boas sabendo que vocês podem controlar podem controlar seu cérebro podem controlar sua mente e podem controlar tudo isso que está acontecendo através de bons pensamentos olha só gente é que nem eu sabe eu já estava pensando eu tive dor de garganta eu tive tosse eu tive gripe eu tive dor de cabeça eu descobri que eu sou imune porque na minha cabeça não entra que eu vou ter esse vírus então eu mando na minha cabeça vocês mandam nos seus sonhos em tudo né vocês tem que pensar hoje nossa eu vou sair de tudo isso e no final do ano eu vou conseguir fazer aquela viagem eu vou ter um a minha empresa ela vai voltar com tudo porque deu muito tempo para eles fazerem planejamentos então tudo vai mudar através do pensamento de vocês olha gente quem tem Deus no coração todos vocês que estão assistindo nessa live são guerreiros de luz estão todos em provação eu na minha cabeça a cara eu acho que não pensa que nem eu mas pra mim nós já estamos em quinta dimensão e aquele que se evoluir dentro de casa agora tiver um pensamento firme tá junto perfeito o Dorin falou uma coisa bem interessante né porque o que que a escuridão e a que eu chamo de nova ordem mundial quer que a gente se desconecte do nosso eu sou acabar escura acabar escura se desconecte do nosso divino então ele tira toda 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 aquela potência que a gente tem essa sabedoria inata que nós temos eles desligam então você perde o seu poder e na realidade agora neste momento a gente tem que trazer esse poder pra gente né traz ancora muitas pessoas tem intuição e ficam será que é verdade será que eu devo fazer isso gente se vem uma intuição pra tomar uma água com alguma coisa porque vai melhorar a tua saúde questiona aquilo e veja da onde que veio porque não vai vir na tua cabeça à toa são eles querendo se comunicar com a gente então agora a gente tem que começar a prestar muita atenção porque a gente já teve vários flashes solares e através desses flashes solares a gente tá conectadíssimo com a nossa egrégora estelar com a nossa mona da divina nós estamos conectados com o nosso eu sou que tá na décima terceira dimensão e tá o tempo todos comunicando só que a gente não dá atenção fica será será não tem será gente se aquilo faz sentido e reverbera no teu coração é e agora é o momento da gente se empoderar disso então saibam que a gente tem que se blindar também por isso que a gente tá fazendo hoje a questão dos sonhos tem muitas pessoas que recebem informação através dos sonhos então tem que saber interpretar bem agora dá pra escutar? tá ruim? eu estava eu estava sem microfone ai que pena o Dorinho estava sem microfone bom então agora eu vou fazer o outro decreto que na realidade é uma oração contra pesadelo tá bom? então vou fazer agora o senhor é meu refúgio e minha rocha ele me livra da rede dos caçadores e das coisas funestas e com as plumas de suas magníficas asas me protege não temo mais o terror noturno nem a seta que voa durante o dia caminharei sobre as serpentes porém nada me passará pois eu te invoquei e tu me ouviste e assim está feito isso aqui é uma oração tá? qual ferramenta a gente precisa? olha caiu uma ferramenta que é assim ó quando cai é porque os acturianos vão ajudar a gente a superar essa quem tiver nessa live vai receber a ajuda dos acturianos vamos lá nós somos seres de luz e divino e equilibrando e ativando em nós todos aqui dessa live o eu sou no mais profundo entendimento de liberdade e compreensão cósmica ativando as frequências de sabedoria e bem-aventurança na nossa linha da vida em total ordem do criador pessoal compartilhem essa live dê like comentem porque assim vai chegar no maior número de pessoas possíveis não é todo mundo que está com esse problema aí de pavor noturno e pesadeiros mas compartilhe porque com certeza vai chegar para aquela pessoa que realmente está precisando disso aqui essa live vai servir também para quem está com síndrome de pânico porque nada mais é do que um pesadelo dentro da cabeça dela também inclusive essas essas agressões esse nervoso também vai ajudar também vai acalmar vocês vocês vão ver que tudo isso que a Karen está fazendo hoje que a gente está fazendo esse trabalho que eu nem sei quando vai acabar eu acho que vai ter mais um programa meu e mais um dela vai precisar o pessoal está pedindo eu vou ter que fazer mais um quinta-feira e você mais um terço nós somos seres de luz seres divinos a serviço de Deus Pai Todo-Poderoso ativando em todos nós aqui dessa live o despertar divino para a reconstrução da nova terra em luz, paz, amor e compaixão qual a outra ferramenta e agora encerrou essa ferramenta está preparando a gente para a nova terra para a terra que todo mundo quer ir acredito quem segue aqui a gente que é aquela terra onde tem mais amor compaixão e não precisa ter mais tanto sacrifício humano para que a gente possa evoluir as pessoas aqui tem muita ganância e sempre estão fora do seu propósito divino então aqui foi uma preparação vamos lá nós somos seres de luz seres divinos entregando este trabalho ao comando actoriano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe que seja reescrito sobre a luz crística e testemunhado pelo nosso Espírito Santo reordenando o nosso fluxo em ação agradecendo essa oportunidade de transformar nosso ser em luz divina abundância e cura perfeito Dorin quer falar alguma coisa? eu quero quem de vocês me responde aqui quando vê um doce um bolo de chocolate um chocolate fica ali louco para comer quando vocês veem aquela carne suculenta ou se não aquela prato de salada maravilhoso não fica com vontade de comer então é seu cérebro vocês tem que por exemplo eu estava explicando para a Karen ela tem uma mania de comer doce tem hora que ela fala doce 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 então eu falei que ela tem que falar gente eu estou muito gordo eu tomo dois litros de refrigerante assim eu tenho que parar com refrigerante mas é dentro de casa tem hora que e eu estou tentando fazer até truque na maquiagem fazer assim ó sabe escurecer aqui ó para parecer não está adiantando aí eu vou dar uma dica para vocês que eu dei para a Karen você vai pegar uma colherzinha de doce por exemplo e vai falar nossa quanto doce estou satisfeito eu mesmo vou começar já comecei hoje um copinho de refrigerante vou falar nossa tomei o suficiente para hoje é você que tem que controlar a sua mente é assim que você controla o seu sonho hoje ele está todo mental se você conseguir controlar essa parte da alimentação vocês vão ver que vocês vão mudar muito 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 você olhar assim e falar eu sou linda eu sou lindo quando alguém terminar com você acabar aquele namoro sabe aquela pessoa você tem que falar você perdeu playboy você perdeu porque eu sou muito linda eu sou muito lindo então você vai colocar na sua mente que você é poderosa show depressão show 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 depressão show esse negócio desse bichinho da depressão já era a Iris uma amiga minha vai começar a gente não sabe quando ela vai dar dicas aí de autoestima para a mulherada e também serve para homem mas ela vai dar várias diquinhas agora para a quarentena vai ser bem legal não tem nada a ver com futilidade sim com o empoderamento feminino então vamos lá oração para dormir bem tá bom Senhor Jesus Cristo eu submeto minha mente e minha atividade durante o sono e a operação única do Espírito Santo amarro todos os poderes das trevas e proíbo-lhes de operar em meu sono ou em qualquer parte do meu subconsciente Senhor Jesus tomei conta também do meu inconsciente e que eu tenha um sono e sonhos abençoados está feito qual ferramenta a gente precisa? ô pai foi direto vamos lá nós somos seres de luz seres divinos entregando este trabalho ao comando actoriano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe que seja reescrito sobre a luz crística e testemunhado pelo nosso Espírito Santo reordenando o nosso fluxo em ação agradecendo a sua oportunidade de transformar nosso ser em luz divina abundância e cura então vamos lá eu vou colocar para não ter mais problema de e-book pessoal eu vou colocar essas orações na família actoriana e na TV Galáctica e na TV Galáctica tá bom? agora é uma oração que é de São Jorge proteção graça nos sonhos eu acho que é a oração tradicional de São Jorge você me fala aqui tá Dorinho? vê eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos tendo pés não me alcance tendo mãos não me peguem tendo olhos não me vejam e nem em pensamento eles possam me fazer mal armas de fogo o meu corpo não alcançarão facas e lanças se quebrem se o meu corpo se o meu corpo tocar cordas e correntes se arrebentem se o meu corpo amarrar perdão isso que a leita tá grande aqui Jesus Cristo me proteja me defenda é isso mesmo? será que eu andei uma mais aqui? é isso? Jesus Cristo me proteja me defenda com o poder da Santa Divina Graça Virgem de Nazaré me cubra com seu manto sagrado e divino protegendo-me em todas as minhas dores e aflições e Deus com a sua divina misericórdia e grande poder seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos está feito assim é e foi direto nós somos seres de luz seres divinos entregando este trabalho ao comando actoriano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe que seja reescrita sobre a luz crística e testemunhada pelo nosso Espírito Santo reordenando nosso fluxo em ação agradecendo essa oportunidade de transformar nosso serino em divina abundância e cura eu não estou interagindo com vocês hoje porque não tem que ir para olhar estou com o meu computador lendo aqui com a câmera aqui o celular aqui e acabou não tem para a gente ler gente outra coisa outra dica para vocês vocês tem que estar com o hertz certo com o mantra certo a música certa e a música certa é 432 hertz para você dormir e abrir a sua energia profunda e a frequência especial para vocês tirar as dores do dia tirar a energia negativa do dia para dar um relaxamento em vocês até vou colocar um pouquinho aqui ó só para vocês escutarem um pouquinho como que é peraí que iFood entra aqui direto né que eles tentam entrar já direto tem que ser perto do microfone tem dois estúdios agora um dela e o meu esse é o meu bem legal fecha os olhos um pouquinho pessoal dois segundinhos deixa mais perto o que que vem na mente de vocês agora que está mais relaxadinho se for alguma coisa negativa trabalhem sobre isso liberta desintegra traga mais amor compaixão para a vida de vocês ó gente respiração é bom respira sol respira sol bom né depois você joga o link da música Dorinho jogo inclusive já estou jogando no grupo lá da TV Galáctica já então vamos lá vou dar uma dica para vocês antes de dormir aí a gente encerra a mesa e eu deixo o Dorinho conversar com vocês lembre-se quando vocês colocarem sua cabeça para descansar sobre seu travesseiro lembre-se de oferecer uma última oração para que cada coração de luz sobre a terra possa encontrar o caminho perfeito para o coração de Deus e para sua presença eu sou e acima de tudo que esses corações de luz possam conhecer a chama da alegria a chama violeta e que é a chave para o equilíbrio do karma e para sua ressurreição e ascensão nesta vida glorioso São Jorge em nome de Deus entenda-me o seu escudo e suas poderosas armas defendendo-nos com a sua força e com a sua grandeza e que debaixo das patas do seu fiel Ginete seus inimigos fiquem humildes e submissos a vós assim seja com o poder de Deus e Jesus das falanges do Divino Espírito Santo São Jorge rogai por nós e assim é é oração normal de São Jorge que foi agora dia 23 quinta-feira foi dia de salve Jorge então vamos lá tem aqui também uma outra parte que é do do São Miguel viajando pelo universo conhecer com essa música ah legal quando você recolhe cada noite para dormir você tem a oportunidade de sair do seu corpo etéreo em uma viagem da alma para fazer a obra do Senhor enquanto o seu corpo físico se mantém em repouso sou eu arcanjo Miguel que o convido a juntar-se a mim e minhas regiões do primeiro raio enquanto desfazemos as forças das trevas que assaltam os devotos de Deus nos bairros nas cidades e no mundo quando você responder ao meu chamado isso aqui é o arcanjo Miguel falando com vocês minhas regiões se aproximarão para ajudar você a colocar sua armadura a armadura do arcanjo Miguel vocês sabem que é uma cruz azul brilhante que ele coloca no peito e uma armadura de luz cor branca é muito bonita em qualquer lugar que vocês estiverem em qualquer lugar do mundo todos verão essa luz azul essa cruz azul que sai do peito além disso eles vão ensiná-los a empunhar a espada da justiça para derrotar aqueles que fazem guerra contra os santos e as pessoas de fé mas tome cuidado quando estiver ao meu serviço para que você coloque toda a sua armadura de Deus assim como as minhas regiões e eu fazemos arcanjo Miguel legal né isso são pérolas que está no site da grande fraternidade branca eu estou com o site aqui aberto vocês não conseguem ver então vou encerrar a mesa e aí Dorin conversa com vocês nós somos ativar a matriz divina em todos os nossos corpos em teto e multidimensional organizando e requalificando nossos chakras ativando nossa Kundalini sagrada desde o chakra central diamante da terra alinhando o manto de luz eletrônico da presença divina do eu sou com o cordão de prata ativado subindo até o chakra causal ativando a coluna de Hércules e banhando com a seiva da Via Láctea todos os nossos corpos multidimensionais ativando os cristais do chakra coronário conectando o nosso corpo de luz alinhando o nosso apneal nosso sistema endócrino envolvendo o corpo físico encorando uma espiral inserindo a reconexão com o DNA sagrado e os treze filamentos divinos conectando o campo atômico da chamatrine expandindo a consciência permitindo experimentar o campo da fonte Deus Pai Mangaya ativando e limpando as cargas cromossômicas de luz alinhando organizando recalibrando nossos corpos em teto e multidimensionais ativando o cubo de Metatron de cada célula a molécula do corpo físico de todos vocês que estão aqui nessa live ativando o cubo de Metatron em todos os nossos corpos sutis despertando o nosso corpo para a nossa luz e ascensão ativando o cubo de Metatron enquanto a gente dorme em todo o nosso ser curando e regenerando todo o nosso corpo físico que Metatron acompanhe toda a ativação do cubo de Metatron da gente código alma código espírito fazendo com que a gente tenha blindagem e conexão somente com a luz de Cristo com a luz de Deus Pai Todo-Poderoso fazendo com que a gente possa acessar o nosso eu crístico eu divino e receber toda a informação necessária para seguir a nossa missão aqui na Terra agradeço meus irmãos alturianos por mais uma mesa está feito concretizado e assim é pronto gente uma coisa boa dica de ervas agora para vocês dormirem vamos lá arrasou chá para vocês dormirem maracujá com camomila tá algumas outras que são boas para acalmar vocês que é a valeriana e a cidreira 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 erva cidreira ou capim santo né para quem a gente tem no sítio são algumas das plantas que podem ajudar você a se acalmar e dormir melhor acalma o nervosismo ansiedade e insônia já fazem parte do cotidiano da sociedade moderna né então vocês também eu vou fazer um vídeo para vocês e vou fazer junto com a Karen nós vamos bolar eu vou ensinar vocês fazer o travesseiro para quinta-feira na hora que nós fizer a live aqui já vai estar o vídeo pronto isso eu ela é boa para costurar e eu sou bom para elas nós vamos fazer tem todo o tempo do universo um travesseiro para vocês para vocês descansarem para vocês terem bons sonhos tá e esse travesseiro também vai ter um pouco de eu senti agora eu tive um chamado para a gente também bolar o urgonite que vai junto com esse travesseiro fora as ervas porque automaticamente também o urgonite vai travar para você não ser atacado à noite com esses sucumbos com esses cabala negra com a cabal negra com a energia negativa né então olha esse negócio de falar cabala negra não gente é cabal negra porque cabala é o que eles usam para fazer adivinhação para jogo então não é assim tá então eu aprendi com a minha mestra esses dias a Dóris que não é cabala negra é cabal negra legal bom quero dar um recado para vocês eu consegui com o meu fornecedor a Xungita a Xungita que vem da Rússia para quem para quem assistiu a live da Cláudia de Portugal quando o Carlos Torá faltou e o Carlos Torá fez a live com a gente ele estava falando que a Xungita para quando a gente estiver na 5G né vocês sabem que a 5G ela vai descascar o nosso campo áurico e a gente vai receber tudo que eles mandam então a Xungita ela tem que estar junto aqui da sua glândula timo né para que você consiga deixar o teu sistema imunológico forte e você também fique com o teu campo astral bem blindado então se vocês tiverem interesse eu consegui com o meu fornecedor não é uma pedra barata mas também não é tão cara qualquer um pode comprar eu não sei o valor que a Niki vai colocar lá porque é uma pedra cara ela vem da Rússia só tem na Rússia essa aqui é a Xungita então ele já vem no pingentinho para a gente usar aqui na glândula timo tá e as pessoas adoram a Xungita se alguém quiser falar sobre a Xungita aí podem escrever porque é muito legal tá então vocês podem comprar no site www eu estou fazendo a propaganda porque isso aqui é uma coisa boa e tem que ser falada tá espacogalactica com dois L's ponto com tá ou no telefone 11 98 178 3270 com a Nicole nós temos a Xungita eu consegui 30 e já encomendei mais porque eu sei que a galera vai precisar essa aqui é a minha e o Dorin tem a dele a gente pegou a ovaladinha mas tem a só sobrou a redondinha né amor agora é as redondinhas pega a moeda de um real para eles verem o tamanho está aqui dentro desse negócio estou respondendo o pessoal que está no WhatsApp perguntando eu vou pegar eu vou pegar a moeda de um real e colocar para vocês verem tá bom o tamanho dela maior que isso galera fica pesada a pedra ela é pesada tá ela não é uma pedra leve não é igual um quartzo que você pendura ela é uma pedra um pouco mais pesada então eu acho que esse tamanho é o melhor tá e é isso Dorinho você quer falar alguma coisa olha gente acabei estou com o Matheus aqui ó o Matheus está lá no grupo da TV Galactica ele falou gente aqui ó criança pode usar né é muito bom acima de 30 hertz causa ansiedade ele estava falando comigo aqui ele falou que descobriu há 6 meses atrás aí eu falei para ele maravilha a gente está aqui para aprender aí ele está aqui ó sim grande amigo descobri alguns meses ideal para nossos ouvidos são de 1 a 30 hertz então o que ele está falando aqui eu também vou pesquisar e vou colocar para vocês também na TV Galactica e vou colocar também no site né é a história do hertz é assim galera antes da segunda guerra mundial a gente tinha as escalas né até uma escala que sumiu do mapa na escala musical que ela foi esquecida ela foi retirada naquela época se escutava muita orquestra sinfônica de Bach de Beethoven etc e tal quando você está escutando essas músicas você eleva o seu campo astral você liga todos os teus chakras você ativa sua Kundalini Sagrada então você fica num estado muito bom e óperas também daquela época você pode ver que quando um maestro está lá comandando as pessoas ele está lá né num estado zen num estado até alfa ou teta então a música ela tem esse poder ela tem uma frequência vibracional aí na segunda guerra mundial eles 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 quiseram realmente hipnotizar as pessoas para ter o controle geral aí eles eles pegaram a escala musical que era trezentos e trinta e dois se não me engano colocaram quatrocentos e quarenta a quatrocentos e quarenta ela é hipnótica então vocês tem que tomar muito cuidado com as coisas que vocês escutam no no youtube ou até é aquelas frequências binárias né porque às vezes elas são hipnóticas e aí podem hipnotizar vocês e a pessoa que está de má fé pode estar controlando vocês para vocês fazerem o que essa pessoa quer então tomem cuidado estudem bem eu sei que existe aparelho que vocês podem fazer a medição e aí os solfégeos eles começaram a trazer de volta as escalas corretas para que a gente pudesse entrar em harmonia e ressonância universal então existem várias escalas de solfégeos as que eu mais gosto são a quinhentos e vinte e oito hertz e a novecentos e trinta e seis que ativa a nossa glândula pineal é muito importante tá e também tem aquela nota aquela escala musical que foi esquecida no século passado e as pessoas estão trazendo de volta que é uma escala muito forte que ela de fato te conecta com o que é divino e sagrado tá bom gente eu vou deixar um beijo pra vocês né e Dorinho quer falar alguma coisa gente eu quero mandar um abraço pra todo mundo do grupo lá da TV Galáctica que tá todo mundo interagindo no WhatsApp aqui perguntando um monte de coisa gente vocês estão no Face vocês estão no Youtube vocês estão em todo lugar quer deixar a gente louco aqui na TV Galáctica também no Espaço Galáctica tá todo mundo conectado ó uma dica que eu dou pra vocês quando você se tiver muita gente que tá em quarentena dentro de casa ainda não pode sair né porque é grupo de risco coloquem músicas elevadas assistam coisas bacanas estudem tudo aquilo que vocês queriam estudar e não conseguem estudar façam curso online vão se aprimorando se tá com problema de grana busca na internet algo que vai te deixar feliz façam atividades físicas tá cheio de personal training fazendo dando cursos aí de graça gente é só vocês saírem dessa frequência de ó céus ó vida vamos mudar isso aí porque o universo ele vai conspirar pra que tudo dê certo na vida de vocês olha só gente a gente tá saindo daqui eu e a Karen estamos indo lá pra São Tomé das Letras aqui via 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 vídeo né que nós vamos fazer um hangout eu e a Karen agora com a Bárbara lá de São Tomé ela vai fazer um ritual do seu animal do poder agora vai ser no YouTube da TV Galáctica tá bom? então tá com a de lá daqui a pouquinho então vamos gente beijo de luz pra vocês hoje o programa foi rápido beijo você que tem que tirar viu que legal pessoal a esposa amada tchau gente beijo e aí a esposa amada